O que é a justiça do coração? Você abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, do versículo 21 até o versículo de número 26 que a gente vai estar lendo. A minha cola está aqui em cima, vou ler aqui agora. Diz assim, E quem me chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se pôs ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não deixarás, não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Palavras fortes, né, do Senhor Jesus que preferiu aqui, nesse momento em particular. Mas olha só, quando a gente fala sobre a justiça do coração, e a gente se depara com um texto desse, a gente olha para esse texto, a gente percebe que nesse texto, na verdade, tem várias e várias razões que poderiam ser extraídas. Mas daquilo que a gente está falando aqui agora, a gente percebe que a justiça de Deus, a justiça do Evangelho, ela vai muito além da aparência. Não pode ser algo aparente. Aqui Jesus mostra algumas situações que a justiça do homem parece ser uma coisa aparente, né? Primeiro ele diz, olha, o que diz a lei? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que odiar o seu irmão, mesmo que ninguém saiba, mas se você odiar o seu irmão, já se tornou réu. E ele também diz, né, se você entregar a sua oferta, ao entregar a sua oferta, você se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta sobre o altar e vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão. Ou seja, a justiça do Evangelho, a justiça que vem do coração, que deve ser conforme o Evangelho, ela tem que ser algo que vai além das aparências. O homem, ele dá muito valor à aparência. Deus, ele vê o coração. Você lembra do que Deus falou lá em 1 Samuel? Que Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Você lembra também do que diz lá em Provérbios, capítulo 4? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes de vida. Ou seja, nos ensina que a gente tem que ter uma vida que vai muito além dessa aparência, é muito além da representação, muito além do ensaio, muito além da religiosidade. A nossa vida tem que ser uma vida autêntica. Tem que ter uma vida que condiz com o Evangelho, né? Uma vida que glorifica o nome do Senhor. E quando a gente fala sobre essa aparência, quando a gente fala sobre essa justiça que brota do coração, isso me faz lembrar de uma história que eu li num livro do Max Mikado, um livro muito bom. E lá ele narra uma história que faz lembrar bem desse assunto agora, que é o seguinte, que ele diz que... É uma fábula, tá? Que certa vez existia um reino, e existia um rei e ele tinha dois filhos, né? E esses dois príncipes começaram a discutir com o pai, dizendo que aquilo que muda o homem é a disciplina apenas, é o ensaio, é a representação, é a coerção, essas coisas. O outro filho, mais tranquilo, eu falava assim, não, pai, o que muda de verdade o homem é quando ele muda de dentro pra fora, quando ele muda o coração. E esse rei, então, propôs aos filhos o seguinte, olha, faz o seguinte, cada um de vocês vai ter uma oportunidade pra provar a sua teoria, se ela é verdadeira ou não. Muito bem, passou-se um tempo, o primeiro filho, aquele que queria que a mudança vinha através da coerção, através da repreensão, aquela dureza toda, ele pegou um gato, e ensinou o gato a andar igual o homem, o gato ficava nas duas patas, e esse gato, ele ensinou o gato a servir as pessoas, o gato colocava uma bandeja na sua patinha, colocava ali os pratos salgados, e vestia um terninho, e andava como um homem mesmo, né? Tudo isso através da repreensão, da coerção, e esse gato saia no meio do povo servindo, né? O filho mais novo, né? O outro filho, quando ficou sabendo disso, ele ficou preocupado, puxa, como é que eu vou provar o contrário, né? Mas ele teve uma ideia genial. No dia da apresentação, esse primeiro filho entrou, né? E mostrou pro pai, olha só, pai, eu ensinei isso ao gato, através da repreensão, da coerção, da disciplina, da dureza, da insistência, né? Então, abriu-se as portas lá do salão, entrou o gato andando como homem, nas duas patas, e servindo as pessoas com a bandeja na mão. E aí perguntou pro segundo filho, filho, e agora? Como é que você vai provar a sua teoria de que se não mudar por dentro, não mudou nada? O filho mais novo, assim, é muito simples, pai. Aí ele tirou de dentro de uma sacola um rato, e soltou o rato no salão. Já imagina, né? O gato soltou aquela bandeja, largou tudo, tirou o terno, e saiu correndo atrás do rato. E ficou provado, que de fato, mudou o exterior, mas aquilo que era o essencial, que era o coração do gato, ele não conseguiu mudar. E no ensino do evangelho, em confronto com aquilo que a religião quer nos ensinar, a religiosidade vazia, a religiosidade vazia quer nos ensinar disciplina, quer nos ensinar costume, quer nos ensinar modos, quer nos ensinar comportamentos apenas, e quer dizer que isso é o evangelho. Jesus nos ensina, através de todo o evangelho, através desse texto que nós lemos também, que o nosso comportamento, a nossa vida, ela tem que ser pautada, aquilo que vai muito além das aparências. A gente tem que mudar por dentro. Se mudar o coração, muda tudo. E é isso que importa, e é isso que Jesus nos ensina. A religião quer ensinar ao homem comportamento apenas. e Jesus quer nos transformar com o seu evangelho. A religião quer ensinar costume. O evangelho quer transformar, quer mudar, quer salvar. A religião quer fazer maquiagem no homem, para ele ficar bonito, para ele ficar com boa aparência. É isso que a religião quer ensinar, quer fazer maquiagem. O evangelho quer, pelo contrário, quer revelar aquilo que está sujo em mim, para que eu me limpe por dentro. Essa é a grande diferença do ensino de Jesus, do ensino do evangelho, para este ensino que preza, ou que valoriza apenas as coisas aparentes. Vamos lá. Dando continuidade aqui, o texto também fala sobre essa questão do ódio, que a gente não deve... Aquele que odiar o seu irmão, já se tornou assassino. Aquele que tiver mágoa guardada no seu coração, já é réu. Ou seja, a gente tem que liberar perdão, a gente tem que deixar o evangelho entrar na gente, como de fato a palavra nos diz, como um rio que flui do interior, e vai transformando, trazendo vida, vai limpando também tudo que há em nós. Assim tem que ser o evangelho. E agora, qual de nós, queridos, nunca se irou com alguém? Qual de nós nunca sentiu raiva de alguém por uma determinada situação? E o que a gente deve fazer quando a gente é assaltado, né? Por esse sentimento, por essa situação? Muito bem, a própria Bíblia nos ensina, e nos adverte, que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A ira é da pó divina, mas agora a gente não pode deixar que ela permaneça no nosso coração. Tem um ditado, um provérbio que diz também o seguinte, que eu não posso impedir que um pássaro se sente ou pouse na minha cabeça. Não posso. Mas eu posso impedir que na minha cabeça esse pássaro faça ninhos. Ou seja, eu também não posso impedir que a ira venha em alguns momentos da minha vida. Mas eu posso impedir que essa ira crie raízes em mim, que essa ira, ela domine o meu coração e transborde em coisas que não vai agradar a Deus. Bem, queridos, o tempo é muito curto e a matéria é muito grande, mas o que eu quero enfatizar para a sua vida nesse instante é isso, a justiça que brota do coração. É uma justiça que vai muito além das aparências. É uma vida que vai muito além daquilo que é o exterior. Vai muito além daquilo que as pessoas veem. A justiça que brota do coração tem que ser aquela justiça que brota junto do Evangelho. É uma justiça que está de acordo com a Palavra de Deus. É uma justiça que agrada a Deus. É algo que está lá dentro de você e que transborda em obras de justiça e que glorificam ao nosso Deus. Queridos, que Deus te abençoe e que você continue também estudando. mergulhe nessas lições, mergulhe nesses textos bíblicos que com certeza Deus vai falar contigo e vai te levar para uma dimensão de espiritualidade integral que muda a sua vida não somente por fora, mas de dentro para fora. Que Deus te abençoe, queridos. Um beijão e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.